o vaqueiro, vaqueiro nordestino, nordestino, se arrina, se arrina, hein, o reinado, o reinado, vice-vice eu tô aqui nessa rodovia aqui, cheia em caqueado moído, com tendência a respeito aí pro meu vaqueiro aí, amigo natalino, tenente Albuquerque, amigo Rubens Brito, Andrés Moreira eu tô aqui com a raposa, eu gostaria de falar um pouco da raposa aqui, já tá um pouco assim com mau cheiro aqui a importância da raposa, raposa, cachorro do mato ela come roedores, come insetos, então ela tem sua importância Deus é o dom da vida, a vida é passageira, a família é única, os amigos são raros ela corre aí numa velocidade mais ou menos aí de 50 a 60 quilômetros, ela corre pode ter uma ninhada aí de 3 a 14 filhotes vive aí uns 5 anos, a estimativa de vida preserve o meio ambiente, a raposa, o cachorro do mato aqui do sertão tem sua importância preserve, todos os animais tem sua importância, assim como nós temos nossa importância na natureza ela controla o ex-sistema, come insetos, come roedores raposa, viu uma raposa? Não mate preserve assim como todos os animais e a vida é um ciclo de vida é um degrau os pássaros cantam cada mencê o sol não brilha pra si mesmo as árvores não comem do próprio fruto os rios não bebem da própria água o vento não sopra pra si próprio as flores não perfumam pra si próprio serviam a regra da natureza rodovia aqui dá acesso pra Ribeira do Pambal, Banzai aqui vai pra Lagarto, Sergipe, Simão Dias Xenca, aqui a domina do Brasil, Cansazão, Macabira como eu sempre faço aqui Senhor, pois que desce a alma a terra para dela tudo tirar não nos desce a mesma sorte porém hoje, ó Deus, vejo quão generoso fortes a nós, guerreiros de Caatinga desce na resistência ao sol a sapiência para da natureza tudo aproveitar a força de vontade pra continuar a lutar e o inimigo dá uma recuar obrigado, Senhor Deus, porque criar seu ambiente quando ser humano comum não pode sobreviver só os perseverantes, forte da espírita, aqui, consegue lutar Brasil, Cansazão, Caatinga recomece a reconstruir sua vida a cada amanhecer o reconhecimento de um trabalho é o sucesso dos seus resultados às vezes na vida a gente tem que engolir carros de vidro para não ferir as outras pessoas então a raposa aqui, ela é carnívora olha o vaqueiro aí passando aí e aí vaqueiro quanta antuada aí para o pessoal que vai assistir esse vídeo aí fala antuada aí não sabe não, não joga o antuada aí sou o vaqueiro sou o vaqueiro corrugado meu cavalo é um estouro por isso eu tenho uma cela gibão, chapéu de couro e o boi que só tem a língua eu só puxo para o desaforo eu estou falando da raposa ali para o pessoal não matar preservar, porque ela come inseto ela come roedores o que é roedores? ratos é... pré-ar é... mocor é... então ela controla ela tem sua importância é... e ela serve também de alimento para as cobras é... que as cobras comem quando tiver no seu tamanho que tudo é no seu limite é... então preservar é... como é o nome do senhor? meu nome? é... benedito plantou milho aí, senhor benedito? plantei é... milho e feijão? eu moro em fato, não é? o senhor plantou milho e feijão ou só? plantei, eu plantei eu plantei eu plantei um pedacinho de feijão só eu plantei um pedacinho ah, tá bom tá bom valeu, valeu e o cavalo tem o nome? como é o nome do cavalo aí? o pai e agora não tem nome não tem nome? não fui lá e saíram tanto tem que botar o nome bota aí de canção obrigado a todos por assistir os vídeos bastante a sua macabira a raposa tem sua importância na natureza como todos os animais tem sua importância e nós também seres humanos temos nossa importância aí na natureza preserve veja com outra mentalidade que todos nós fizemos parte do ecossistema e preservar é a nossa obrigação obrigado por assistir os vídeos básicos eu sou uma cabira continência a respeito não cheio aí com a cara eu me dou pra nem caburé Tereza meu amigo aí meu vaquiro aí Roberto Roberto Moreno Ton Ajei Ariane e Alejandro obrigado por assistir os vídeos pra descansar só uma cabira espero que não sei se eu esqueci mais alguma coisa a raposa ela tem aí uma gestação de um mês e vinte dias cinquenta e oito dias mais ou menos a gestação dela ela pode ter de três numa ninhada de três a quatorze filhotes né a estimativa de vida da raposa do cachorro do mato é aí há cinco anos ela pode correr aí de cinquenta a sessenta quilômetros por hora a raposa tinha encarregado moído do Braz com a sessão macambira do cachorro 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 do cachorro